Música Cada um pouco lá, tem que continuar É preciso experiência, pra não quebrar a sequência O trabalho que começou Vamos juntos e nos dadas, construindo a nossa estrada Com Capi, governador A vitória está bem perto, é Capi, governador É o Amapá no mundo certo O Amapá precisa de você, pra crescer Desenvolver A nossa vida vai mudar Novo tempo vai chegar No campo ou na cidade vamos trabalhar Chegou a hora de ouvir O que ele tem palavra Já provou que é capaz Ele faz e faz bem o tempo E com certeza vai fazer muito mais Ele faz por merecer Nosso respeito, nossa gratidão Por isso eu quero ele de novo Com o Valdez o povo vai ser sempre campeão Então vem logo vem pro lado de cá E a nossa esperança vai brilhar Mais uma vez Em nome do fogo Em nome do Amapá Pra governador O nosso voto é de Valdez Pra governador O nosso voto é de Valdez Porque votar Votar no caminho Pra melhorar, pra avançar e renovar Porque votar Votar no caminho É pra mudar os novos rumos pra Amapá Nasce o rumo novo Ele é mudança Pra governador Camilo É nossa esperança Nasce o rumo novo Ele é mudança Pra governador Camilo É nossa esperança Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo Camilo O que é o tempo Muita direção Esse é o caminho Pra recomeçar É a força do povo Que diz Quero ver mais feliz O nosso Amapá Porque tá na lembrança De como era bom Mas ainda dá tempo Dá tempo Dá tempo De recomeçar E quem pode fazer muito mais É quem antes Muito já fez É por isso Que toda Amapá Tá dizendo que agora é Valdez Tá pedindo pra ele voltar Tá dizendo que agora é Valdez Pra governador é Valdez Pra governador é Valdez Vai fazer muito mais Porque a gente já sabe O que ele já fez É gente como a gente É gente como a gente O momento Como trabalhador É por isso Agora é Valdez E agora é Valdez É Valdez Pra governador O Amapá Não para de avançar E com Valdez Vai continuar Não tem comparação Nenhum fez o que ele fez Pra um futuro seguro É Valdez outra vez É Valdez outra vez É Valdez outra vez Outra vez Outra vez Eu já falei Vota no 12 Muita coisa já foi feita Mas tem mais pra fazer Valdez é o cara certo Pra gente crescer Por isso vamos embora Rumo a vitória Quem é do Amapá Volta Valdez agora Volta Valdez agora Volta Valdez agora 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 Bora 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 Eu já falei Vota no 12 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 Faz você que eu quero ver Faz você 77 Pro Amapá crescer Faz você que eu quero ver Faz você, 77, pro Amapá crescer A certeza ele que traz, o futuro chegou Tem trabalho, tem história, a capital mudou Um Amapá pra todos, é com ele que eu vou Por isso é 77, classe o governador A certeza ele que traz, o futuro chegou Tem trabalho, tem história, a capital mudou Um Amapá pra todos, é com ele que eu vou Por isso é 77, classe o governador Faz você que eu quero ver Faz você, 77, pro Amapá crescer Faz você que eu quero ver Faz você, 77, pro Amapá crescer Transcrição e Legendas Pedro Negri